A alegria e o pagode estarão garantidos no show do Sorriso Maroto em Santa Maria, no Avenida Tênis Clube, neste sábado, dia 19 de novembro. Os portões abrem a partir das 22 horas e os ingressos estão à venda no site minhantrada.com.br. O Sorriso Maroto, carinhosamente chamado de Sorriso pelos fãs, surgiu em 1997, como uma brincadeira entre amigos no Rio de Janeiro. De lá para cá, o grupo não parou de fazer sucesso, realizando aquele pagodinho diferente. Neste ano, o Sorriso Maroto apostou na turnê do projeto Antes Que O Mundo Acabe, gravado em fevereiro de 2020, e também lançou o projeto Juntos, ao lado de Dilcinho. O álbum mais recente se chama Como Antigamente, que reúne 13 faixas inéditas. Como o próprio nome do projeto já diz, o grupo está voltando às raízes e recuperando a sonoridade dos primeiros anos de sucesso. O movimento de retornar ao estilo retrô teve a ver com os fãs do grupo, que sinalizavam interesse nas músicas antigas durante os shows. Onde está a sonoridade dos primeiros anos de sucesso. Amém.